Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Enquanto explorávamos o Spaceship Earth, o famoso brinquedo da bola do Epcot na Disney, nós tivemos a sorte de descobrir um filminho secreto que revela como será viajar no futuro. Então, curiosos, preparem a pipoca e embarque comigo nesta jornada incrível. Você vai partir do campo num carro ultra leve, ultra potente e totalmente integrado na rede que o levará onde você quiser. Você já planejou a viagem com seu agente de viagens virtuais. Hotéis, checados. Restaurantes, checados. Passeios com guia, checados. Você nunca vai ficar entediado na viagem porque o jogo holográfico instalado em seu carro vai manter-o conectado aos seus amigos em casa. Você vai viajar com rapidez e segurança a lugares que hoje nem imaginaria visitar. E no momento em que chegar no seu destino de férias, você estará fora deste mundo, no seu futuro. O fim, ou seria o começo do seu futuro? Espero que tenham gostado de me acompanhar nesta aventura e do nosso filminho secreto. Não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam embarcar nessa viagem com a gente. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!